Parei de sofrer, parei de chorar, parei de lembrar dela, de me embriagar Parei de ir atrás, de me humilhar, agora eu vou Vou curtir no paredão, vei a novinha rebolar Joga, joga, joga o papão pra cá Joga, joga, joga o papão pra cá Eu vou curtir no paredão, vei a novinha rebolar Joga, joga, joga o papão pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra lá E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra lá Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos pare-vois Parei de sofrer Parei de chorar Parei de lembrar dela De me embriagar Parei de ir atrás De me humilhar Agora eu vou Eu vou curtir no paredão Vem a novinha e a bola E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra lá E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum E eu vou curtir no paredão Vem a novinha e a bola E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra lá E joga, joga, joga o bumbum pra cá O que é isso, hein? Eu vou curtir no paredão Eu vou curtir no paredão Vem a novinha e a bola E joga, joga, joga o bumbum pra lá E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra cá E joga, joga, joga o bumbum pra lá Eu vou curtir no paredão Vem a novinha e a bola E joga, joga, joga o bumbum pra lá Me joga, joga, joga o bumbum pra cá Me joga, joga, joga o bumbum pra lá Estourou ou não? Estudiu? Vem com o RG RG, falando de amor Meus olhos se revelam no meu coração Não dá pra esconder de você a paixão Faz tempo que eu estava querendo falar E logo por você eu fui me apaixonar Me lembra aquele dia quando eu te vi Eu olhei pra você e você olhou pra mim Naquele dia você já me conquistou Amigo no passado, hoje eu quero o teu amor Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar A outra metade de mim é você O meu sentimento eu perdi pra te ver Vou fazer você a mulher mais feliz Pra sempre vou te amar e te fazer feliz Tô pensando como vou te conquistar Como vou prender pra sempre seu olhar Qual a chave que abre seu coração Que faz você se entregar De vez essa paixão Eu quero te amar Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredóis É pra focar no paredão Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada Manda mais demanda, mais ou menos nessa data Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Eu descobri uma chavinha Que abriu o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abriu o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, 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 vai Vamos mais de novo, é mais uma hora Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais tem nada mais ou menos que essa coisa É pra tocar no paredão